Mãe? Ah, bicha! É bicha! É bicha! É bichinha, ó! Ah, bichinha! Nossa, mas é bicha! Bichinha! Bichinha! Eu conheço ele, mano, né? Ele é o YouTube, ele joga flip-flare, bicho de mulher e... Cara, o que é isso? É fragmentado? Pera aí, deixa eu ver o que ele falou, fala! E aí, qual foi? E aí, quem é tu? Quem é tu? Ele falou que te conhece no flip-flare, tu se veste de mulher pra jogar. Qual o problema? Qual o problema? Oh, me dá diamante! Vai tomar no cu!